Ainda falando da importância da extensão do arquivo, eu vou dar um exemplo aqui no Windows Explorer, do Windows, mas aqui o meu é em português, então, o Open With, acaba em português aqui, é o Abrir Com, mas é a mesma coisa, se eu clicar com o botão direito, eu posso escolher aqui nesse exemplo, um arquivo que eu posso abrir, tanto com o PowerPoint da Microsoft, quanto com o Firefox. E eu posso escolher o default, que seria o programa Pradão, para abrir esse meu arquivo.